Lançou a nova atualização 3.2.1 do Super Mario Maker Road Engine. Além das correções de bugs da versão anterior, o jogo ganhou um novo recurso e uma nova opção de configuração. O novo recurso no editor é o Skewer, que é esse pilar de espinhos que surgiu no Super Mario Road e estava no Mario Maker também. E agora nós temos as configurações de gráficos no jogo. Podemos deixar na qualidade SD ou HD. E isso fica bem nítido quando a gente dá zoom numa fase dentro do editor. Você pode baixar essa nova versão com os links que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo.